Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Se Liga na Notícia, o seu canal diário de notícias. E nesse vídeo eu tenho uma notícia muito importante para você que é aposentado ou pensionista do INSS. Justiça libera valor extra para aposentados e pensionistas. É, pessoal, dinheiro extra, grana extra para esse momento difícil. Muitas pessoas irão receber essa grana que a justiça está liberando. Fique nesse vídeo para você obter mais informações sobre esse assunto de hoje. Mas antes eu conto com a sua ajuda. Curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Rumo a 300 mil inscritos, eu conto muito com a sua ajuda. E também não esqueça de deixar os seus comentários. Nós estamos pedindo nesses últimos vídeos para que vocês registrem nos comentários qual dos benefícios que você está aguardando e que você está mais precisando no momento. Suspensão da cobrança de consignados? Décimo quarto salário? Margem de 5%? Está interessado no abono de R$ 2 mil? Diga aqui nos comentários que eu quero saber, porque nós iremos continuar te mantendo atualizado sobre esses projetos que podem ajudar milhões e milhões de aposentados e pensionistas do INSS. Vamos lá para as informações de hoje, pessoal. Olha só. Justiça libera pagamentos de atrasados do INSS a partir do dia 11 de setembro. Olha só que informação importante. Veja nesse vídeo quem tem direito, pessoal. Aposentados e pensionistas do INSS ganharam ações judiciais contra o Instituto em julho vão poder colocar a mão na grana no dia 11 de setembro. Está chegando, então, pessoal. Olha só. No último dia 25, o Conselho da Justiça Federal, CJF, liberou R$ 939 milhões para quitar dívidas previdenciárias e assistenciais, como revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios, que somam, no total, 58.404 processos em todo o país. O pagamento é feito via requisições de pequeno valor, o RPV, que são ordens de pagamento limitadas a 60 salários mínimos, ou seja, R$ 62.700. O dinheiro é depositado em contas abertas pelo próprio tribunal no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica em nome do ganhador de ação. Herdeiros de quem ganhou a ação têm direito a receber os atrasados normalmente, informa Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Adriane Bramante, uma excelente advogada, uma excelente professora também, referência aí no direito previdenciário que luta pelos aposentados também, ok? Como que faz para você verificar se você tem direito a esse valor? Para verificar se você está nesse lote de aposentados e pensionistas, você deve acessar a página do TRF da sua região. Nós temos cinco regiões, TRF da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta região. Então, você tem que verificar qual que é o TRF da sua região. Digite aí o TRF e o seu estado que vai aparecer para você, ok? TRF da terceira região é para São Paulo. Temos muitas pessoas de São Paulo que assistem nossos vídeos. Então, é TRF da terceira, ok? Lá é possível confirmar quanto terão de atrasados e quando vão receber. No site, vá ao menu da esquerda da tela, procure o campo precatórios barra RPB e clique em consultas e depois em pesquisa ao público. Para facilitar a pesquisa na página do tribunal, os segurados do INSS devem ter o número do requerimento do processo ou do CPF do canhador do processo ou o número da ação. Ao digitar o código, vai aparecer para você na tela. Basta clicar em confirmar para concluir a consulta, pessoal. Olha só, sem previsão para precatórios em 2020. Pois é, pessoal, a Justiça Federal ainda não tem previsão para o pagamento do lote de atrasados acima de 60 salários mínimos de 2020, que inclui os atrasados do INSS autorizados entre os dias 2 de julho de 2018 e 1 de julho de 2020. O prazo máximo para quitar a dívida é até dezembro de 2020, mas até o presente momento não temos informações sobre isso, pessoal. Olha só, RPV são para valores até 60 salários mínimos. Precatórios, a partir de 60 salários mínimos. Para mais informações, recomendo que você procure o seu advogado que ingressou com a ação na Justiça para obter mais informações. Os atrasados acima de 60 salários mínimos são pagos através de precatórios. Os valores a serem recebidos variam de acordo com o salário mínimo vigente no período de autorização. Dessa forma, caso o pedido tenha sido aprovado pela Justiça em 2018, o valor mínimo será de R$ 57.840,00. Mas, se for autorizado em 2019, se foi autorizado em 2019, a quantia mínima será de R$ 59.880,00. Por fim, se a dívida for menor que 60 salários mínimos, ela vira RPV. No caso, terão direito aos pagamentos liberados em todos os meses. É importante que o segurado esteja atento às ações do governo para identificar quando a Justiça vai autorizar o pagamento. O que nós sabemos é que, a partir do dia 11, já terão valores liberados. Mês a mês, o INSS e a Justiça liberam novos valores para você que ingressou com a ação na Justiça, ok? Se você gostou dessa notícia, deixa um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também não esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários. Um forte abraço para vocês e até a próxima notícia!